E aí galera, começa agora mais um especial dos concursos. Hoje vamos falar sobre a Universidade Federal do Ceará e suas 36 vagas para os cargos de assistente administrativo e técnico de laboratório. A remuneração dos aprovados será de R$ 2.400, além de diversos benefícios, como auxílios alimentação e transporte. As inscrições acontecem em outubro, entre os dias 1 e 16. A taxa de participação é de R$ 60 e a prova será aplicada no começo de dezembro. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um especial dos concursos. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Para mais informações, acesse www.geneconcursos.com.br. Bons estudos e até o próximo vídeo. Você ficou interessado? Acesse o nosso site www.geneconcursos.com.br e faça como os milhares de clientes satisfeitos da Nova. Nova Concurso. Tudo para a sua aprovação.